Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, trazendo aqui a novidade aqui no canal, é um A53, Samsung Galaxy A53, vou ensinar vocês como formatar, resetar, hard reset, dica para os meninos, enfim, eu vou aqui só mostrar o telefone para ver que é um Galaxy A53, entendeu? Então vamos lá, procedimento de hard reset, como remover os bugs do sistema, quando o aparelho está com senha, você esquece a senha, o primeiro passo é fazer isso, então, como formatar Samsung Galaxy A53, e vamos ao vídeo, é necessário para você formatar esse aparelho, você está conectado a uma porta USB em algum dispositivo, no meu caso aqui, eu estou conectado aqui no meu computador, vou conectar aqui no meu PC, Se você não tem um computador, você pode conectar, você pode conectar aí numa TV que tem USB, num som que tem USB, um rádio, uma coisa de Bluetooth, enfim, que tem a conexão do cabo para você conectar no dispositivo, aqui eu estou conectado no computador, estou logo avisando, então, conectado no computador aqui, eu vou aqui em chamada de emergência, eu vou pressionar o botão power e volume para baixo, até o telefone apagar a tela, Quando ele apagar a tela, power e volume para cima, então, agora, power e volume para baixo primeiro, vou mostrar aqui para vocês, power e volume para baixo, estou pressionado, quando apagar a tela é power e volume para cima, power e volume para baixo, está pressionado, apagou a tela, power e volume para cima, apagou a tela, botão power e volume para cima agora, então, espera ele agora chegar em recupero, entrar no modo recovery para a gente começar, pode soltar os botões, Olha, está vendo aqui, olha, aqui já foca nas letras, entendeu, aqui e aqui, então, estamos juntos, aqui já está focado, bonito e gostoso, dá para vocês ir aqui, olha, você vem com volume para baixo, até a opção whip data factory reset, olha, e confirma com o botão power, novamente, volume para baixo, até a opção redefinição para a configuração original, confirma, e por último, reboot system now, só confirmar, pronto, formatação do Galaxy A53 já foi efetivada com sucesso, hard reset como formatar, então, é só aguardar, dois minutinhos, o aparelho volta já formatado, então, fica essa dica aí, um abraço, galera, tamo junto, que é nós, espero ter ajudado, valeu, dica para o menino.